Música Olá pessoal do 100% Motor, mais uma vez estamos dando dicas sobre qualidade de peça. Pegamos um coxim, foi montado em uma Blazer V6 e o coxim durou exatamente 15 minutos. Após montar no motor, tendo partido o carro, aconteceu isso aqui, o coxim desmontou. A qualidade de fixação do coxim na borracha praticamente não existe e a borracha é um tanto dura. Entrando em contato com o fabricante da borracha, do coxim, ele alegou que pode ser um lote que saiu com problema. Então, para tirar dúvida, compramos outro coxim, vamos colocar no veículo e repetir o teste. E vocês vão acompanhar se o carro foi bem sucedido ou não. Se não foi bem sucedido, eu vou mostrar para vocês a qualidade da peça que não é satisfatória. Mas, nota-se um valor que é totalmente desprezível. Uma peça dessa aqui custa menos de 100 reais e a original passa dos 600. É convidativo o mecânico, o usuário, comprar uma peça do mercado paralelo. Se ela se propôs a ter garantia, como diz o fabricante que vai dar garantia e vai dar suporte, explicando o que aconteceu com a peça. É a primeira peça no lote de várias centenas de peças que ele vendeu que aconteceu isso aqui. Vamos dar o crédito para o cliente, para o fabricante. E vamos deixar vocês dentro, acompanhando junto com o uso desse veículo para ver se vai ter durabilidade ou não. Beleza? Acompanhe.